Nós vamos realizar agora uma estimulação cerebral elétrica, tá? Nós vamos colocar os eletrodos nesta posição aqui, com o ânodo à direita e o cátodo à esquerda, porque são regiões do cérebro que acalmam. Junto dessa técnica de estimulação elétrica, nós também vamos te colocar um óculos de realidade virtual para tu sair um pouco da realidade e poder somar os dois efeitos, o efeito da emoção do óculos virtual e o efeito da estimulação elétrica. Vamos lá, Milena? Vamos lá. Vamos lá.